Pessoal, gostaria de agradecer aí ao vereador Ulisses Marins, ao deputado Valdo Serraza aí pela ajuda aqui, com o desentupimento aqui da tubulação aqui de esgoto. Muito obrigado aí pelo carinho aí. Conte conosco aí, tamo junto sempre. Bom dia, pessoal. Estamos aqui, ó, fazendo o reparo desse cano. Eu não, né? Rapaz, é uma da conservação. Queria agradecer ao gabinete do nosso vereador Ulisses Marins, nosso deputado estadual Valdo Serraza, onde o morador está em vivo. O reparo está sendo feito. Não esquecendo o nosso prefeito Eduardo Pai. Fiquem com Deus. Uma ótima semana. O negócio é o seguinte, se precisar, por isso, vai lá. Tchau, tchau. Tchau.